Esse fica aqui na minha mão Olha só Esse lagarto, o pessoal aqui chama ele de galã de cego Por conta dele ter um olho bastante pequeno Muito pequeno o olho dele Mas que na verdade de cego ele não tem nada, certo? É um lagarto muito bonito Todos os lagartos É um aleão, uma iguana Enfim, os lagartos em si são muito bonitos E esse daqui é mais um deles Ele não cresce, certo? A mãe dele é esse aqui mesmo Ele já é adulto Ele não cresce mais do que isso, certo? E quando eu era criança Não existia um mito Que o pessoal falava Se esse lagarto mordesse Se ele chegasse a morder A gente ficaria cego Mas que isso na verdade é mito Não passa de uma invenção De uma invenção popular Que como vocês podem perceber aí Nem morder ele morde, certo? É muito dócil Muito manso E eu aproveitando o momento Capturei ele Para fazer esse registro E mostrar a vocês, certo?